Alô galera, aqui é o Leo Magalhães E eu tô aqui querendo mandar um beijo muito especial Pra toda a galera do xarope.com Agradecer pelo carinho Durante quase 15 anos já de carreira Toda vez que eu venho nessa região O xarope faz a cobertura desse grande evento E agradecer sempre ao xarope pelas grandes coberturas Não só do Leo Magalhães, mas de todos os grandes eventos Que existem no sul do Bahia e pelo Brasil inteiro Beijo pra vocês e ó, x do xarope Beijo do Leo Magalhães O xarope.com A diferença É a qualidade O xarope